e aí galera que quem faz um vídeo dessa vez trazendo mais um vídeo aqui para o canal dessa vez vou tá jogando aqui não tá gravando aqui um pequeno motovlog aqui aprendendo é não então antes de começar o motovlog quero agradecer primeiramente a deus segundo a vocês por tá nos ajudando a batemos não está ajudando nós nos ajudou a chegamos aos 1.300 inscritos então deixa seu like é esse é se inscreve no canal e comenta e compartilha para os amigos beleza então cai não não tá aqui mas ele faz e fez igualmente agradeceu a todos os mas a pra o motovlog com essa cb mil aqui tá aqui ó então vamos começar com o outro bebê gazoninho E aí Tenda-se Um escarra aí Tem um A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, o que é que ele faz? O que é que ele faz? É que ele faz. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou aí, ó, galera. Falou pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Então fui. Mentira, tô aqui ainda. Fui agora.